Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joque suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal E acho que é tão normal Alguém que você gostaria que Que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.